Música Muitíssimo bom dia pra você E hoje nós vamos pro meu Power Ranking na Série B Prometi pra vocês e vou mostrar aqui na minha tela compartilhada O meu Power Ranking pra Série B E aí, muita gente já pode falar Não é bem por aí Como é que você colocou o fulano de tal lá em cima e o ciclano lá embaixo O que tá acontecendo, Danilão? Bom, galera, Power Ranking é algo muito pessoal Nele nós avaliamos a parte técnica, a tática Mas também tem subjetividade Tem aquilo que eu acho que cada equipe pode conseguir ao longo do campeonato Já tô pensando em transferências, quem deve sair, quem não Então é algo mais complexo do que parece Então, de antemão, eu já peço pra que coloquem as suas opiniões aí Comentem no vídeo sem fanatismo, beleza? Vamos com calma E principalmente, não deixem as primeiras rodadas te influenciar tanto Tanto Tem que influenciar? Tem, obviamente Já tivemos aí duas rodadas Enquanto eu gravo esse vídeo aqui Então, elas fazem parte Agora não precisam ser assim É... Fatídicas Não é por isso que você já resolveu No meu Power Ranking, vocês vão ver que existem muitos blocos Eu não vejo ninguém grande favorito pra título Como ninguém grande favorito pra cair Eu vejo uma série B muito embolada Em todos os sentidos, tá? Então, muita coisa Na minha opinião vai ficar aberta do começo ao fim Vou compartilhar com vocês A gente vai falando melhor, tá? Então, vamos lá Pra título Eu coloco Náutico Brusque Guarani Vila Nova E Ponte Preta Mais ou menos no mesmo patamar pra título Ninguém aqui, na minha opinião, é bicho papão Ninguém Os bichos papões poderiam ser Mas não serão Vasco, Botafogo e Cruzeiro Estas equipes que tem muita camisa Poderiam sim ser grandes favoritas Não serão, na minha opinião Tanto que, na minha opinião E aí é polêmico, eu tô ligado Nem são as equipes principais a brigar por título Digo isso com muita convicção Mesmo antes da Série B começar Eu já venho falando isso Então, pra mim Náutico Que é uma equipe que tem muita camisa E tem muito mais time pra Série B hoje Do que estas outras que eu falei Desfila na frente Brusque Que tem um investimento E um time muito bem montado Vai brigar pelo título mais do que os outros Guarani e Vila Nova Que são equipes semelhantes tecnicamente Embora falte um pouco de elenco Pra mim Brigam mais pelo título Do que estas outras Ponte Preta Que embora tenha desmontado Boa parte do time Vejo com estrutura Pra brigar por título Vasco, Botafogo e Cruzeiro É impossível que eles sejam campeões? Não é impossível Eu só não acho que tem tanta possibilidade Quanto os outros Vão brigar, vão incomodar Mas não são só brutes pra mim E a gente vem com um bloco de meião Aqui velho Do Goiás Havaí Curitiba Remo CRB Vitória CSA E Sampaio Pra mim Todos estes brigam pelas posições intermediárias E ao mesmo tempo Brigam também Pra se afastar Da zona de rebaixamento Então eu vejo Três equipes Com mais candidato A cair Que é Confiança Londrina E o Brasil Tomando cuidado Pra não ir pra série C Brigando mais Por não ser rebaixado E todas as outras Que eu falei Nesse intervalo Brigando pra Sair do incômodo Ao mesmo tempo Fazendo parte De meio de tabela Como eu disse pra vocês A série B Pra mim desse ano Vai ser um blocão gigante De times Que vão brigar Pra não cair Com alguns Mais favoritos Ao rebaixamento Como esses três Que eu disse Tá Brasil Londrina E o Confiança E estas equipes Que brigam lá em cima Pelo título Eu vejo uma série B Galera Muito mais embolada Eu vejo a série B Mais disputada Dos últimos anos Tanto pra título Quanto pra rebaixamento Tá legal Então tá aí a minha opinião Sem me alongar muito Essa é a minha opinião Sobre série B 2021 Deixa aqui no comentário O que você pensa O que você não pensa Seja sincero E não seja fanático Analise sem o coração E com muito respeito Por favor Tamo junto Conto muito com a tua opinião O teu comentário Comenta aí o que você achou Bora Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto